Olá, meus amigos, meus amigos de Youtube, vou lavar aqui minha vasilha, minha panela de alumínio que o fogão tá muito preto, deixando preto, aí vou lavar com essa parte, meus amigos, essa parte tá no meu canal aí no Youtube, essa parte é muito potente, muito boa mesmo, pra você tirar a crosta de óleo queimado daquelas panelas ver a preta, aí eu vou lavar aqui, meus amigos, tá amigo? Vocês, vocês façam essa parte aí, ó ó como ela deixa, ó, agora eu vou esfergar aqui, vou lavar ela, que vocês veem o passo a passo aqui como é que ela vai ficar, vocês viram ela, ela pretinha aí, eu vou lavar e vou mostrar pra vocês como realmente essa parte ela limpa, vou dar água aqui dentro, esfergar, aí minhas amigas, essa parte é muito boa boa, vai tirar a gordura, que tá pregado, queimado nas panelas e ele é muito, assim, aqui pra mim, ela é útil, útil é pra eu, é muito uso, querido, é eu faço, aqui eu passo essa parte é em fogão, é nas panelas é na pia, é em todo lugar, eu uso essa pasta tô esfergando aqui, aí já digo pra você errar aí, vai ver o jeito que ela fica, o brilho dela como essa pasta deixa brilhando as coisas esfergar bastante no fundo, onde tava mais preto mais preto aqui vai um pouco dentro, agora aqui eu vou enxaguar não interessa muito esferga não meus amigos, eu uso o bombril, ó eu uso o bombril eu acho porque tem pessoas que usam outro tipo de bucha eu uso mesmo é o bombril vocês viram aí, ó, o antes olha aqui o depois, olha o jeito que fica agora, meus amigos, eu vou amostrar pra vocês as que eu já lavei, vamos laver olha aí, olha aí como eu mostrei pra vocês, terminei de lavar a panela, olha aqui olha o jeito que ela deixa olha, dá pra ver, vocês estão vendo, ó o jeito que essa pasta deixa, ó deixa tudo limpinho lavei minhas vasilhas, ó, fica tudo limpinho minhas amigas, eu vou pedir uma coisa pra vocês e esse truvo, gente, é porque tá de noite já, tá de tarde, sim minhas amigas, eu vou pedir uma coisa pra vocês desculpa qualquer barulho e aqui, e vocês, ó que não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ajudar o canal crescer e faça essa pasta aqui que aí tem aí no meu meu canal no no youtube, tem essa pasta nem só essa, como tem outras tudo som boa e faça faça na casa de vocês olha o jeito que vai deixar as vasilhas de vocês desse jeito e eu vou pedir mais outra vez desculpa o barulho minhas amigas, qualquer barulho e vocês que não é inscrito se inscreva e um beijo até o próximo vídeo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.